Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí para o canal Mundo do Caçador, hoje nós estamos aqui com o meu parceiro lá do TS, o Xande, pô, tá fazendo a minha primeira caçada Multiplay, convidei ele para estar participando aqui, a gente tá fazendo a caçadinha aqui, tá mostrando também o novo Riff, o Riff que quem ganhou foi os três primeiros da competição que teve, o evento de Páscoa, né, como eu cheguei a falar com vocês no último vídeo, se eu não me engano, então trouxe aqui para estar mostrando, né, ele ganhou aí, tá mostrando aí, pegar o binóculozinho aqui para estarem vendo certinho os detalhes dele, essa, essa luneta aí é a luneta da Muzelord, né Xande? Não, não é. Não é não? Não, ela é diferente da Muzelord, essa luneta, ela não é, não faz parte da Muzelord. Ah não. Ela é, ela é bem diferente, até o zoom dela é melhor. Pô, louco. E a arma, a arma sem, sem a mira, também fica show de bola também, ela levanta uma mira atrás, hum, pergunto. Ah, aí mira por aquele ferrinho ali? É, é, ela levanta uma mira atrás, e essa, esse ferrinho, ele é meio transparente. Ah, entendi. Muito interessante na ponta. Entendi. É tiro único, só que ela, ela, se fosse de alavanca, ela abre um, abre um compartimento, onde você põe a munição. E como você carrega aí para nós ver? Uma vez apareça aqui, carregando ela, ó. Viu? Vamos ver, vamos fazer, vamos fazer carregar, peraí. Dá para cuidar um chico com ela, ela vai carregar. E ela é bonitona, rapaz. Ah. Então, então, isso tira dúvida, né, que muita gente achou que ela ia ser parecida com a Muzelord, então nada a ver com a Muzelord. Não, 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 ela é bem rápida para carregar, carrega bem rápida. Maravilha. Então vamos, tá saindo aí, galera, vamos tá acompanhando ele aí na caçada aí, vamos ver ele fazendo os abates aí, para ver se ela é potente mesmo. Tá saindo aqui, pessoal, achando animal aqui, eu já volto já. Voltei, galera. Chama ali, ó, nossa primeira vítima, vai ser o Bizão ali, ó. Dá uma carreirinha ali para perto do Xande, me deixou para trás. Bizão, pessoal, o Bizão é bem fácil, como eu falei, né, chegar perto, para quem não sabe aí, ele não se assusta, ele é mais de atacar. Então não tem muita frescura para chegar perto dele, não. Caminhando para lá, para... Vai dele. Parece que ele está sozinho, né? Está sozinho. Interessante, o Bizão sozinho. Vamos dar um pouco mais rápido aqui, Brian? Então vamos. Vamos pegar ele de lado. Tentar acertar para o bom coração dele. Vamos mais cara aqui, Brian? Vamos. O que é tirar de perto, Brian? Você que sabe. Daqui, daqui tá. Que dá a riscada aqui para testar logo, ó. Então vamos. Calma aí, deixa eu... Tá. Cadê você? Ah. Cadê ele? Aí, ele parou. Pera aí. Aí. A hora que você quiser. E ela carrega rápido, né? Carrega rápido. E olha ela. Ah, caiu já. Deitou. Ele chamou o alço. Não peguei. Dois tiros, um tombo. Eu gostei de ver. Ela carrega rápido, rapaz. Carrega muito rápido, ela. Essa é a vantagem dela. E ela... Ela será que entrou na... Na classe das armas clássicas? Ou não? Deve ter entrado. Na loja não tem ela ainda, né? Na loja não. Ainda não apareceu na loja. Mas o abate, ó. Fumou um coração, ó. Fumou um coração. Boa. E longe, hein. E eu tirei pelas costas dele ainda. Esse outro tiro. Primeiro abate confirmado, cara. Boa. Ah, começou no... Nubizão. Estourou o meu prata, estourou o crânio. Agora, onde que tem um alço que tava chamando? Sai procurando ele aí. Vamos fazer uma parte de um alço agora. Vamos atrás dele. Pessoal, achamos um alço lá, ó. Tá bem longe. Tá a duzentos e... Duzentos e dez metros. A gente vai arriscar um tiro daqui. Tá bom tá... Tá acompanhando aí pra ver. Se você quiser. Boa. Pegou. E já sumiu também, pessoal. Tá indo até lá pra estar pegando a marca de sangue dele lá. Vamos lá que tá morto. É... Sinal que você viu. É uma mira... É uma mira... Antiga. Uma mira que não tem zoom. Mas é uma mira muito boa dela. A mira dela é muito boa. Você pode ver com um tiro a duzentos e dez metros. Realmente. E detalhe, hein. Um animal de costa pra nós. Des costas, justamente. Não é qualquer arma que você pode confiar num tiro desse. Ó o Bilzão ali. Vamos meter bala nele logo também. É o que tá aqui em cima. Então vamos lá pegar ele já. Tá marcado ali. Eu quero estourar o plano dele. Aqui é assim, pessoal. Aqui. Tá, eu vou marcar aqui o rato do... Marcar o rato aqui. Vamos pegar ele lá. Tá por ali nas arvorezinhas ali. Tá aqui por cima. Acho que eu marquei. Porra. Cadê o Bilzão? Tá aí, aí. De frente. Ah, agora vai ser bonito. Tá filmando? Tá filmando. Pode mandar. Tá, manda bala. Nossa. Que caroço no cérebro. Nossa, esse morreu. Meu Deus do céu. A arma é um canhão. Olha. Pode dar. Ficar fricante. Pulmão e intestino. Meu, estourou o animal inteiro. Vamos ver o... O meu auz. A arma é boa, gente. A arma tá aprovada. Aí, ó, pessoal. Pra quem tá curioso, pra saber se a arma é boa. A arma tá aprovada. É um canhão. Ela vai levar um tempo, né, Xande? Até poder... A galera começar a comprar, né, demora, né? Ah, sim. Olha o tempo. Deu o intestino. E deu o intestino. E que tá morto. Com certeza. Tiro... Tiro... Por trás. Tem o intestino. Mas vai muito longe, não. O calibro é muito grosso. E quatro lados. E aí, tá mais sangue. Não, não pare de sangrar. Esse tá morto. Sangrando. Animal, quando ele sangra... Quando ele sangra... Aqui, todo o auz. Quando ele sangra... Ele sangra, pare. Continua a sangrar. É porque você pode ter certeza que ele... Já é caixão pra ele, já. E auz que é duro. Então... Mesmo, aí tem um monte de auz aqui. Qual que eu vou pegar agora? Tá aqui. Não, desceu. Desceu, olha lá. É, mas... Pra lembrar o voo que vai assistir aí... O tiro foi... Por trás, o tiro. Tiro por trás. A galera viu. Isso é. E aí, tudo foi... Lá do nada. E o longe. Lembrou também que... 211 metros. 210 metros. É. Longe. Tiro longo. Numa arma também que... Ela tá leve o quê? Ela tá leve o quê? Nem dois ainda, né? Não. Tá com quantos abates? Dois ou três, eu acho. Tá com os três abates agora. Tá bem. É, arma. É. 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 Ai, lá. É. Ele lá. Fasca fogo nele. Nossa. Só vi a hora que o shift dele... Sumiu. Sinal que deitou, né? Não. É. Agora ele não. Agora foi confirmado o abate do animal. Alça e lembra... Alça é muito duro, né, Shane? É. E lembrar, galera, aí que a gente ainda não sabe quais são os animais que ela bate. Só vai poder saber certinho quando tiver na loja, né, Shane? Confirma ele aí e vê a distância do tiro aí, ó, Brian. Vou confirmar. Vai aparecer pra você a distância do primeiro tiro. Eu tenho mais potência aqui nessa arma, a 200 e... a 200 metros é uma arma que ela bate firme. Bate já. Bate já. Bate já. Com certeza. Tá mais na procurado mais algum animal aí, Shane? Vamo procurar mais um. Então vamo. Procurar mais um. Acha aí e já volta aí já. Eu já vi o que cai. Vamos pegar mais um alça. A visão já viu que cai na hora, a visão. Ah, a visão tá mais que aprovada. A visão é animal bom pra matar. Procurar mais um alça, então. Vamo pegar mais um alça. Quando ela sair na loja, aí vai saber o que que... Certinho. Que aqui abate. E hoje também. Quando achar aí, já volto já, pessoal. Pessoal. Achamos aqui já, ó. Nossa alça. Tata apanhando ele. Vai arriscar daqui, Shane? Vamo arriscar daqui. Tempo e quantos metros? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui pra você. Tá... 161 metros. Calma aí um pouquinho. Guarda fogo. Tá de boa, tá de boa. Aproveitar e levar o bizãozinho aqui pra... Aproveitar, né? A viagem. Olha lá um lá, Brian, ó. Aonde? A mira dele. Vamo mirar junto dele, Brian. Vamo atirar junto. Aonde? Vamo fazer um... Vamo fazer um duplo... Kill nele, ó. É bom, não tô vendo. Tá vendo ali, ó. Ó, ó. Vou pôr um ponto nele. Vou fazer um duplo kill nele, ó. Tá ali, ó. 137 metros. Tá dois da mira. Um, dois, três, já. Atira os dois juntos. Entendeu ou não? Não tô vendo ainda. Não, ó lá. Ó, ó. Tá minha arma apontada lá. Minha arma apontada. Ó lá aí, ó. Ó lá aí. Apareceu, viu lá? Ah, tô vendo, tô vendo. Agora tô vendo. Vamos dar um duplo kill nele? Vamo. Então vai. Você abre a contagem. Um, dois, três. Nossa. Coitado do Bizão. Ah, vamo. 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 Trouxe. Oi, louco. Coitado do Bizão. Confirma lá. Isso aí, vamo atrás do... Do aço. Vamo atrás do aço. Vamo atrás do aço. Depois a gente... Depois vou confirmar ele ali. Então vamo lá no... Rapaz. O louco. Que covardinho. Que covardinho. Nossa. Foi covardinho. Dois pipocos no animal. Dois pipocos e 45,70. Ó louco. Tá doido. Quero ver quem que sobrevive a isso Por aqui por cima né Nem pensou em correr Tem um bisão Você acertou algum bisão subindo aqui também? Ali! Ali o alce o alce o alce Que alce grande foi aquele não O ia lá Oh bata aquele lá bata aquele lá Vai põe 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 que eu to olhando Dá pra tirar nele? Dá pra tirar nele? Dá dá Pode matar Eu vou dar um tiro pra confirmar você dá um outro tiro Beleza Ah esse Mata ele lá Vamos atrás dele Pegou? Pegou no morrinho na frente Mas ta bom Aqui ta seu bisão Confirma o bisão e confirma o alce Pra mostrar ai que A arma é poderosa Cadê o alce? Olha o alce ali Olha o alce ali Vou dar uma recarregada aqui Vamos mostrar pro povo ai ó Dois tiros e dois abates Mais um alce pra conta da nova arma 161 metros Cento e sessenta e um metros Certinho Tem mais alguns animais mortos pra cá mas Depois a gente volta pra confirmar Vamos atrás daquele alce lá É vamos atrás daquele alce lá Bonito Pessoal voltamos aqui ó Achamos aquele alce que tinha ocorrido Alce até bonito Tá expotando de 150 a 190 Xande tá com outro ali também Que tá expotando a mesma coisa Que tá chegando ali nele Tá tentando abrir contagem aqui pra tá levando os dois né Quer contar Xande? Vou abrir Então vamo Um Dois Três Pegou nas costelas Tá Tá Eu também Confirmar o dai Depois vamo lá no outro Pode confirmar isso aqui Esse daqui estourou tudo por dentro A distancia que eu atirei Tá confirmando ele É um alce Eu até as pernas dele Morreu Ô louco Atravessou ele E o detalhe ainda pegou no amoprata ainda Mesmo assim Não perdeu a potência do tiro Não perde Tá louco Isso aqui parece que a bicha tem mais poder Do que a A A de alavanca Meu Ó lá O senhor tá morto também Tá chegando lá pra Onde que deu esse aqui? O spot Não Esse daqui Deu 149 Deixa eu ver 149 É Aqui vai dar mais Aqui vai dar mais Aqui vai dar 160 e poucos É peragalhada né O chão O chão dele parece ser Um pouco mais aberto Como eu falei pessoal Essa área aqui ó Tá mostrando o mapa pra vocês Onde tá a tenda de Xande A área muito boa de alce Vale a pena tá colocando a tenda aqui Já nasce matando alce né Xande Já Aqui já nasce matando alce Bom coração hein Pumão coração? Bom coração Tá confirmando aqui Tamanho do animal ó Tamanho do animal ó Não é pequeno é do animal Com um coração Com um coração Tira uma fotinha aqui ó Puxa A gente tá finalizando aqui Vamos lá Pegar Pegar arma na mão né Aqui Maravilha Então é isso pessoal Finalizando esse vídeo por aqui Né Dessa caçada aqui ó Foi O primeiro multipray Que eu trouxe pro canal Pra vocês estarem curtindo aí A participação do Nosso parceiro aí Xande Xande Ultimate Com certeza Em alguma competição Você já ouviu esse nome né Né Xande Então é isso Xande Valeu pela participação aí Em breve Ter mais vídeo aí Contar com sua presença aí Valeu pessoal Se não é inscrito Se inscreve no canal aí E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau